Música Não me enxergo, quero com você Fomentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Só não vai ser nosso sonhinho Mas tem louros para quê? Nossos corpos, para de luz Sua tia de prazer Amor Me leva a parte de mim o que quiser Me usa Me acusa, pois sou meu maior caso É ser tua mulher Amor 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 Porra, porra, né? Mais tarde e mais